A conduta de um policial militar está sendo investigada pelo comando da corporação. Ele foi flagrado em uma casa noturna de Jatai durante o horário de serviço. Devidamente fardado, ele ingeriu bebida alcoólica e manteve relações sexuais durante o expediente. Tudo aconteceu nesse local. A polícia militar recebeu uma denúncia informando que uma pessoa estava na boate com uma arma de fogo. E após finalizar a ocorrência, o sargento se recusou a ir embora. Segundo o boletim de ocorrências, ele começou a ingerir bebida alcoólica e manteve relação com uma das funcionárias. Consta ainda no documento que o soldado, companheiro do policial, recebeu ordens para que acordasse o sargento às 6 horas da manhã. Horário que normalmente termina o expediente dos militares. Outras viaturas foram chamadas no local. O sargento foi flagrado nu em um dos quartos, acompanhado de uma das funcionárias. E a farda estava jogada no chão. Em seguida, ele foi preso em flagrante e a arma apreendida. A nossa equipe entrou em contato com a polícia militar. Eles informaram que o sargento é de outra cidade e estava em Jatai há poucos dias. Eles não quiseram se pronunciar sobre o fato. Estão aguardando o retorno do alto comando da corporação.